Música 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 每一次我看到寒雨 在想去洗澡的時候 阿嬤常常帶我去看寒雨 Principalmente quando eu vi o pai Esse dia Eu fui com a vida de 18 anos Em dia 4 anos Eu acho que a mãe não falou Ela não pensou em ir embora Mas Como o pai do pai Ele sempre dorme Sempre dorme Eu não me lembro Eu não me lembro Eu não me lembro Eu não me lembro Mãe, você tá vendo? Eu acho que você está esperando. Mãe o seu coração é melhor. Ainda dizem que o homem com o homem a mãe está com um pouco de risco. O homem está com um pouco mais fácil. Não é muito difícil. Eu digo que o homem tem um homem com o homem com um homem muito saudável. Não é muito saudável. Não é muito saudável. Ele sempre que um dia é um dia. Isso é xícara. Amor, não sei o que está acontecendo. Amor, vamos casar a nossa vida, outubro. Para ver a vida, nós sempre temos uma esperança. ... Aqui a como bebo no primeiro dia Então, eu estava ficando embora Olhe a dignamente a cuidar de esterse Primeiramente, o tempo é mais vêm Não tinha nem o zuvor Eu acho que... O que eu estou... Não há nada Ele é porque o que está a ver Depois disso, eu ainda me lembro de dizer Eu estou tão cansado Eu estou com medo Eu estou com medo Você está cansado Eu não acho que não Eu não acho que O que está acontecendo? Mas o que está acontecendo? Ele fazia que todo mundo se despegue Para eu sentir muito tranquilo Às vezes, eu também comecei Quem tem o que quer dizer? Eu quero ver com esses 4 anos, não há遺憾 Tem um dia, eu fui em beijão e a gente se sente um barulho de café ou seja, a mãe se torna o papão tem um barulho de café um abraço de café eu vejo o meu pai de verão de café me lembrou de mim e disse eu amei, o meu pai eu me lembro de verão eu amei no dia em dia eu me lembro Ela é muito difícil Ela é muito feliz Ela é muito feliz Eu acho que ela é muito bom para cuidar de alguém Mesmo eu ainda não sei se você tem o que tem que ter muito tempo Mas eu soube de casa Eu soube de casa Eu soube de alguém Para eu ter cuidado O que é que eu soube Você tem o que tem que ter medo Quando a mãe se sentiu, não se sentiu mais rápido. A primeira vez, a mãe se sentiu mais rápido. A mãe também se sentiu a mãe. Para a mãe se sentiu a mãe. Mas a mamãe se vê que não é feliz. Uma vez que eu sou de mamãe, ela disse a mamãe, a mamãe, se você gostou de vergonha, eu vou te ouvir. 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 Eu vou te ouvir todo. Eu vei uma vez com a mamãe. Uma vez com a mamãe. A mamãe bepouca. Etcumpeu a perda. Eu acho que eu não sepou. Eu acho que é uma vez abrida. Tem gente que soa bem. A mamãe com a mamãe. Pois é. Eu não estou mostrando que você está no Kôme. A mamãe 들�ил como ela me diz. Eu estou mostrando como a mamãe. Aproveita a sua mãe, com certeza? Obrigada. A mãe, eu vou te dar um tempo. Obrigada. . . . ele a lune ir para ir para ver os bairros Naquele dia eu e a minha mãe me senti em casa Encontrar a mãe de irse. Ela me falou da mãe Você disse que o cara de pular Foi uma vez que o cara de pular Então, uma vez que o cara se avalia se avalia falta de uma situação Uma vez que o cara sempre se avalia Então, se eu ver Não se preocupa com a gente, não se preocupa com a gente, se a gente se vê mais tranquilo e mais feliz, assim também é mais confortável. A gente se vê com a gente, com a gente se vê um pouco mais um dia, com a gente se vê mais um dia. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Essa pessoa com a mãe fala de um dia, como é o dia do dia, Ela se transformou com a minha mãe A mãe começou a falar e conversar Ela começou a participar da vida Ela já não é a mãe Ela não é a mãe Ela não é a mãe Não há nada de vergonha, não há nada de vergonha, não há nada de vergonha. Eu estou aqui a ver com a mãe Mãe, a minha filha feliz Mãe, eu estou aqui Mãe, eu estou aqui Mãe, eu estou aqui Eu te amo você Eu estou aqui a mãe A mãe que eu fiz um trabalho Eu sei que A mãe que eu conheço A mãe que eu falo Eu estou aqui Eu espero que a gente Para isso que eu não sei Eu posso ir embora com a mamãe A mamãe este ano passado, já saíram A mamãe é muito forte Mas não tem que ir embora Não tem que ir embora Amor, você tem o que eu falo com a mamãe? A mamãe, agradeço a você que eu te ajudei. Eu vou te dar um bom bom. A mamãe como se eu vesti em casa? A mamãe como se eu vesti em casa? A mamãe. Eu vou te dar um bom bom bom. Não vai falar nada. Não, não. Ela sabe que se me abraça Tem que nos forças. O que você quer dizer é que se quer dizer. Em casa. A lhe deu. Em casa. Te amar. Você quer dizer que se quer dizer diga? Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Não, não, não. Oi Eu tenho um pouco de me dar um pouco Eu tenho um pouco de me dar um pouco Eu estou aqui para você? Você está aqui? Não, eu estou aqui Está aqui em 30 minutos? Está aqui em 30 minutos Está aqui em 5h15 Está aqui em 5h15 Está aqui em 5h15 Então você está aqui em 5h15 Tudo é isso Você está aqui em 6h15 Estou aqui em 5h15 Então, eu tenho 40 minutos Porém porque estou aqui em 5h15 Portada Estou aqui em 5h15 Associação O que é isso? Mãe, 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 Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, 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 Mãe O senhor? Tem alguma coisa que não está sejando? O senhor? Tem uma hora de desigar... É muito importante... Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Se inscreva no recover. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Eu sei que eu não posso fazer com a mãe Eu não posso fazer com a mãe Eu não posso fazer com a mãe A CIDADE NO ANEM A CIDADE NOン A CIDADE NO ANEM Bem! Hãorientado em rua a hospital É bis 예ci Eu sou eu. Eu sou eu. Você mãe do seu corpo agora muito bom. Sempre há problemas de curtir. Claro que esse corpo eu tenho que fazer. Mas eu tenho que saber. Eu tenho que entender que você está pensando. E aí? Eu sou eu. Eu sou eu, como eu sou eu? Eu acho que ela é muito difícil. Ela talvez não me informe. Eu acho que ela é melhor. Eu acho que ela é melhor. Eu acho que ela é muito difícil. Eu acho que ela é muito difícil. Eu acho que ela é muito difícil. Eu tenho que ter cuidado. Eu acho que ela é muito difícil. Ela é muito difícil. Eu espero que ela é muito importante. Eu espero que ela é muito importante. Eu acho que ela é muito importante. Eu sou eu. Eu vou te agradecer. Eu sou eu. Como você tem muito? Você está aqui? Eu sou eu? Não há muito tempo. Não sei se eu estou com medo Mas eu estou com medo Mas eu estou com medo E agora eu estou com medo É isso aí Por quê? O que eu estou comendo? O que você está comendo? Vamos ver a minha vida Eu estou comendo Eu estou comendo um filho Eu estou comendo muito de um coração Eu estou comendo Eu estou comendo um filho Então, eu vou fazer essa decisão E o momento, eu acho que isso é muito fracassado Eu acho que ele não vai怪 você Essa é uma forma de uma forma de mecanismos Não podemos怪 essa mulher Mas agora, a gente já estávamos lá Eu acho que a gente já estávamos a pensar E não tem mais de maneira Isso é o nosso objetivo de conversar com vocês a discussão sobre o objetivo e o objetivo de se juntar à mamães. Ainda não tem nada. Eu não tenho nada. Mamães... Mamães é tão bom. Você sabe que eu só me liguei. E me liguei. Eu não sei que eu estou falando com esse problema, mas eu não tenho nada. Eu vou tirar as mesmas. Eu tenho que ser bem. Eu não tenho nada. Não tenho nada. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Por que por que? Porque Deus não tem眼睛! Eu amo antes de ler, minha vida normalmente não é viajar, mas eu não sei se eu gostei, mas eu não sei, mas eu estou muito honrado. Eu estou contando seu pensamento e eu deixei de preparar. Eu não sei se eu não tenho atenção, Eu acredito que ela sempre vai te dar pra você com ela falar um pouco. Obrigada. Eu acredito que você pode falar com a mamãe, que você vai ter uma boa vida. Eu acredito que ela vai ser muito feliz. A mamãe atualmente de situação, é que é importante ser que a gente tenha cuidado com a sua vida. É importante é que a gente tenha cuidado com a sua vida. E que a gente tenha cuidado com a sua vida. A mamãe geralmente tem que ir para a sua vida. Então, eu tenho visto muitas contas. Mas não sei se ele já com você, se você tem que se transformar com a vida depois de uma forma como se você fizer? Eu acho que... Eu lembro, eu lembro de mim, eu já me falo sobre isso. Eu lembro de mim, quando eu moro, eu já me lembro de mim, eu já me lembro de mim, eu já me lembro de mim. Eu me lembro de mim, eu já me lembro de mim. Eu já me lembro de mim, eu já me lembro de mim. E ele tem que dizer A gente está em seguida E ele tem que ter um sinto E eu tenho um sinto E ele meia E a melhor forma de viver É um bom dia Eu acho que eu não meia Vou deixar ela Vou dar ela Eu não vou deixar ela Eu não vou deixar ela Eu meia Eu teio Eu meia Eu meia Então, eu acho que ela não tem um problema, mas não tem um problema, não tem um problema. E aí 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 Essa é a sua experiência, é a primeira parte. Ainda que ela é assistida. Ainda que não tem muitas horas. Muito bonito, correto. Nós, em um pouco pouco muito. Eu acho que eu quero graças ao meu coração. Mãe muito velho Oh, isso é o maior docento. Isso é o maior docento. Meu Deus, você não vai. Isso é o maior docento da mãe. A pessoa está dormindo uma semana de um hospital. Ele voltou para o hospital. O senhor da mãe, seu pai, muito agradecido com a companhia. Tchau. A gente faz um trabalho. A mãe é a família. Uma semana, a mãe vai levar a mãe para o seu casa. A mãe vai levar sua mão para o seu filho. A mãe vai levar sua mão para o seu filho. A mãe vai levar a mãe para o seu filho. A mãe vai levar sua mão para o seu filho. E aí, ele vai para a minha mãe, e ele vai para a minha mãe e ele vai para a minha mãe. Yaya开心地说 Wow,我要带蝉宝宝去 跟爸爸说 有三只蝉 已经变成茧了耶 病房里 大人们很忙 Yaya不敢靠近爸爸 只能偷偷瞄着爸爸 失望地 看着蝉宝宝 有一天 同学佳佳 拉了Yaya的马尾一下 Yaya突然感到非常生气 很讨厌耶 佳佳也吓了一跳 有时 Yaya下课在外面玩 可以暂时 不要去想爸爸生病的事情 有时 Yaya半夜 会被噩梦惊醒 学着大人拜拜 希望爸爸赶快好起来 这一天 老师突然着急地跟Yaya说 赶快书包收一收 阿姨马上要来接你了 同学羡慕地说 好好哦 Yaya都可以先回家 妈妈妈一直在哭 Yaya也吓到了 跟着哭了起来 那时候 她才知道 爸爸死了 永远离开他们了 Yayaaya和妈妈很少再提到爸爸的事 爸爸过世后 Yaya总是披头散发 所以妈妈硬是带着她 把头发剪掉 放学回家 看到爸爸的鞋子 Yaya会想起 和爸爸在一起的时候 好快乐哦 有一天 Yaya忍不住问妈妈 是不是因为我不乖 所以爸爸才离开我们 阿姨安慰着妈妈 不要哭 你要坚强 人要往前看 Yaya感到好奇怪 心里想 什么是往前看 往后看 心里明明好伤心 可是为什么大人都说不要哭呢 星期天 妈妈带着Yaya 到大卖场买东西 Yaya 到大卖场买东西 Yaya Yaya忍不住问了妈妈 妈妈 你想爸爸吗 我好想他哦 妈妈说 我也好想爸爸哦 我们有好多话 都来不及跟他说 如果可以重来 护士阿姨 用游戏屋 引导Yaya 说出心里的感受 护士阿姨 拿起一个手套 里面灌满了水 Yaya Yaya在手套上 换了一个爱心 一压就会 扑通扑通的跳 护士阿姨 护士阿姨说 这是Yaya 爱爸爸的心 会一直陪着爸爸 护士阿姨说 Yaya 人的身体就像花朵 健康的时候会很漂亮 但是 爸爸生病了 就像枯干的花一样 可是 他还是很爱你 Yaya Yaya 将红心手套 送给爸爸 并跟爸爸分享 产宝宝 长大的过程 爸爸说 Yaya 谢谢你 爸爸好爱你哦 几日后 爸爸昏迷了 护士阿姨告诉Yaya 爸爸现在 就像是产宝宝 包在茧里面 虽然他眼睛闭着 可是 他可以听到 你说的话哦 Yaya哭着说 爸爸 我好爱你 谢谢你照顾我 以前我有时候 让爸爸很生气 对不起 妈妈说 爸爸会像蝉宝宝 会飞出蝉箭 变成鹅 自在地飞翔 陪伴着我们 今年元宵 妈妈带着亚亚到平溪 放天灯 这里有全家出游的回忆 看着天空慢慢上升 咬咬咬咬心想 爸爸 我们永远都是一家人 让我再生气 会令我跟人家的回忍 让我维带到我们 就让你一起床 床 我也有同 spring 祝福 优优独播 带来皂 让我来感觉 如常 都是一家人 我�独播 不会 不会 什么 使命 Amém. Amém.